Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal The Best Professor Química para Universitários. Na aula de hoje, vamos resolver um exercício de estequiometria envolvendo reagente limitante. Então, dando início ao nosso exercício, temos aqui o enunciado que diz o seguinte O tetra-cloreto de titânio, que é o TiCl4, é um importante produto químico industrial. Por exemplo, o TiO2, um material usado como pigmento branco na indústria de papel e tinta, pode ser obtido a partir dele. O tetra-cloreto de titânio pode ser preparado combinando um mineral contendo titânio com carbono e cloro. Então, aqui nós temos a reação que representa a produção do tetra-cloreto de titânio. Então, reagindo o óxido de titânio com cloro mais carbono, nós produzimos o tetra-cloreto de titânio mais CO2. Se estão disponíveis 125 gramas de cloro e 125 gramas de carbono e um excesso do minério contendo TiO2, quem será o reagente limitante para essa reação e qual a massa de TiCl4 produzida? Então, nós temos a reação, temos quantidades suficientes de TiO2, ele está em excesso, porém, temos 125 gramas de cloro e 125 gramas de carbono. E a pergunta é, qual desses dois reagentes vai ser o reagente limitante? E qual vai ser a massa de TiCl4 produzida? Então, nós temos aqui a equação, em laranja, estão representadas as proporções estequiométricas. Então, 142 gramas de cloro reage com 12 de carbono, produzindo 190 de TiCl4. Quanto que nós temos disponível? Nós temos disponível 125 gramas de cloro e 125 gramas de carbono. Os reagentes estão na proporção estequiométrica? Não! A proporção estequiométrica não é 1 para 1, porque o que nós temos disponível de cada um dos reagentes são as mesmas quantidades. Ou seja, a proporção não é 1 para 1, a proporção é 142 para 12. Então, o que isso significa? Significa que um desses reagentes está em excesso. A estequiometria é muito semelhante a gente fazer um bolo, por exemplo. Então, nós temos lá os nossos ingredientes, e esses ingredientes estão em uma proporção. Se na receita está dizendo que você precisa de 4 ovos e você não tem 4 ovos, tem 3, você vai ter que calcular as quantidades proporcionalmente à quantidade que você tem. Se você colocar os ingredientes todos aleatórios, a probabilidade do seu bolo não dar certo é muito grande. A mesma coisa quando nós temos uma reação química, né? Falando de uma reação propriamente dita. Então, o que nós temos? Nós precisamos verificar quais são as massas que reagem. Então, vamos considerar. No exercício, está dizendo que 142 gramas de cloro reage com 12 gramas de carbono. Nós temos disponível 125 gramas de cloro. Então, isso equivale a uma massa X de carbono. Quanto que eu preciso de carbono para reagir com 125 gramas de cloro? 10,6 gramas. O que que isso significa? Significa que das 125 gramas que estão disponíveis, apenas 10,6 gramas vão reagir. Ou seja, nós estamos com excesso de carbono. E esse excesso é de 114,4 gramas. Ou seja, de 125 reagem 10,6 e sobram 114,4 gramas sem reagir. O que que isso significa, né? Essa reação, ela acontece enquanto existe massa de cloro. Então, nós temos 125 gramas de cloro. Essa reação, ela vai se processando até que toda a massa de cloro seja consumida. Ou seja, o cloro é quem está limitando a reação. Ou seja, a reação acontece enquanto ainda há massa de cloro suficiente para reagir. Então, o cloro, ele é o reagente limitante. E o carbono é o contrário, é o reagente que está em excesso, ok? Então, o reagente limitante é aquele reagente que é totalmente consumido na reação, ok? E o reagente em excesso é aquele, né? O próprio nome já diz, é aquele que vai sobrar no final da reação, ok? Qual é a massa de cloreto de titânio produzida? Para determinar a massa de cloreto de titânio, nós precisamos calcular a partir das massas que reagiram, né? E essas massas que reagiram são... Se eu considerar, se eu quiser calcular a partir do cloro, ok? Eu vou ter que calcular utilizando as 125 gramas. Se eu quiser calcular a partir do carbono, eu vou ter que calcular utilizando 10,6 gramas. Ou seja, eu preciso calcular a partir das massas de reagem. Então, por meio do cloro, 142 gramas de cloro produz 190 de TiCl4. 125 gramas de cloro, que é o que reagiu de cloro, vai produzir 167,2 gramas de cloreto de titânio. Esse é um caminho, pessoal. O outro caminho seria calcular a partir do carbono. Porém, se nós formos calcular a partir do carbono, eu não posso calcular utilizando 125 gramas. Porque o que reagiu do carbono é 10,6. Portanto, 12 gramas de carbono está para 190 de TiCl4, ok? 10,6 de carbono está para X e nós vamos encontrar, obviamente, o mesmo valor, ok? Pessoal, se vocês têm dúvidas, deixem as suas dúvidas na forma de comentários. Se vocês estão acompanhando o nosso canal, não se esqueça de se inscrever para que você seja notificado. Ative o sininho, exatamente para que essas notificações cheguem mesmo até você. Seguem aqui os nossos contatos, o nosso e-mail, o nosso Instagram e também a nossa página no Facebook. Aqui eu termino essa aula com algumas sugestões de estudo, que é o livro Princípio de Química do Atchings e o livro de Química Geral do Cox. Vocês vão encontrar bastante informações sobre esse tema, ok? Espero realmente que vocês tenham gostado dessa videoaula e até a nossa próxima videoaula.